O goleiro paraguaio Xilavert, herói do Vélez Sarsfield, na conquista da Taça Libertadores contra o São Paulo no Morumbi, conseguiu mais uma façanha. Xilavert fez o gol da vitória do Vélez sobre o Deportivo Espanhol pelo Campeonato Argentino. No último minuto de jogo, o goleiro artilheiro cobrou com categoria a falta e mandou a bola no ângulo do seu companheiro de profissão, com um golaço. Se a moda pega, muitos artilheiros vão acabar perdendo o emprego.